Ai, ai que sol minha amiga, vamos usar um protetor, um óculos escuro. Oxê! Que isso querida? Ai meu Deus, é cada ideia que esse povo inventa meus amores. Minha amiga, o que você tá fazendo no seu corpo querida? É uma tatuagem? Ai, é pra fazer o homem andando de moto. Olha o casal, que fofo.